No vídeo de hoje, vamos ver 10 vídeos de animais que farão qualquer um chorar. São emocionantes, fofos e acolhedores, aquecendo o coração de qualquer pessoa. Esses vídeos mostram o quanto de sentimento, amor e carinho os animais podem ter, seja entre eles ou com os humanos. Nesse vídeo vemos um chimpanzé, que corre e abraça uma mulher, e depois um homem. O animal demonstra muita felicidade em vê-los, pois esse casal é Jorge e Tânia Sanches, que cuidaram do chimpanzé durante os primeiros meses de vida até ser enviado para o zoological Wild Life Foundation. Em Miami, Estados Unidos, Lynn Bunny, o chimpanzé, superou as adversidades e hoje vive plenamente saudável no zoológico. O vídeo começa mostrando um homem e uma leoa. O homem está abrindo a jaula do animal, mas ao invés de atacá-lo, a leoa se pula na direção dele, como se estivesse o abraçando. Assim eles ficam como se fosse um homem com seu cachorro. Uma cena bastante comovente, que poucos teriam coragem. Nesse vídeo acompanhamos uma câmera escondida em Northwoods em Minnesota, dentro de uma floresta. Essa câmera foi responsável por capturar um momento mágico, o primeiro uivo de um filhote de lobo, parecendo um cachorro. O filhote uivo inchamado de sua mãe que não aparece no vídeo. No vídeo vemos um cachorro e um peixe, mas o peixe encontra-se fora da água. Em uma tentativa de salvar a vida do peixe, o cachorro com o auxílio de seu focinho tenta empurrar a água na direção do peixe. Esse é um vídeo bastante triste, pois vemos dois cachorros, sendo que um deles está morto devido a um atropelamento. O outro cachorro está desesperado tentando salvar a vida de seu amigo, até tenta latir algumas vezes para chamar a atenção. O outro cachorro está desesperado tentando salvar a vida do peixe. No vídeo vemos algumas pessoas resgatando um bicho preguiça que está perdido no meio de uma avenida. Para evitar que o animal seja atropelado, um homem pega ele e o leva para uma árvore, onde ele ficará seguro. Ela é muito mansinha. Ela é muito mansinha. Mas se alguém não vê e eu com medo, eu falei, vou pôr para uma ondação. Ela é muito mansinha. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Olha que gracinha, meu Deus. Olha que linda. Olha que gracinha. Olha só, cara. Que maneiro. Ela agradece. Nesse vídeo vemos um cachorro latindo para um homem que está sentado em um banco. Esse homem é o seu dono, mas ele ficou internado no hospital por um tempo, emagreceu 22 quilos, mudou de aparência, e seu cão não o reconhece mais. Porém após chegar mais perto, com um certo receio, o animal reconhece o cheiro do seu dono e logo começa a ficar muito alegre. Nesse vídeo vemos um motoqueiro fazendo carinho em um cachorro de rua enquanto o sinal está fechado. O animal chega até a ficar relaxado recebendo o agrado do motoqueiro. Nesse vídeo a seguir vemos um cachorro que está tendo um pesadelo. Ele se mexe com se estivesse fugindo de algo, então o seu melhor amigo chega e o acorda. Além disso fica um tempo deitado ao seu lado como se estivesse tentando acalmá-lo. Aqui apresenta duas mulheres que estão conversando, pois esse é o dia de soltar um chimpanzé de volta ao seu habitat natural. O animal abraça a sua protetora como se estivesse se despedindo e assim vai embora. Mas antes passa alguns minutos perto da equipe que cuidou dele durante anos. O animal abraça a sua protetora como se estivesse tentando acalmá-lo. Legenda por Sérgio